Vejam bem que não há só garbotas em terra Quando um homem se põe a pensar Vem lá vem, dorme à noite, dorme lento na areia Dorme à noite, dorme lento no mar Dorme à noite, dorme lento no mar E se houver uma praça de gente madura E uma estaca, e uma estaca de febre a ver Vem lá vem, dorme à noite, dorme lento na areia E não há canes para valer 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 E não há canes para valer